O projeto que vos vou falar chama-se Magnetismo e Biomimetismo em Processos de Separação e resulta de uma colaboração entre o meu laboratório no Departamento de Química da FCT e o laboratório da doutora Olga Iranzo do ITKB, portanto do Instituto de Tecnologia Química e Biológica. Este projeto que vos vou falar recebeu um prémio, portanto o Prémio Santander Total UNL, de mérito científico, portanto no ano 2009-2010, pretende desenvolver estruturas de muito pequena dimensão, portanto que nós chamamos as nanostruturas, que possuam duas propriedades, portanto queremos que possuam as propriedades de afinidade e propriedades magnéticas e queremos utilizar estas estruturas para a purificação de proteínas, proteínas estas que tenham alguma aplicação a nível biomédico. Por exemplo, portanto as proteínas em que nos vamos focar, são proteínas que são utilizadas quer no diagnóstico, quer no tratamento, de doenças como o cancro, doenças autoimunas ou outras doenças inflamatórias. Porquê que nós nos vamos focar em processos de purificação? Porque sabe-se que num processo total de produção de uma destas proteínas com aplicação biomédica, cerca de 60% a 80% dos custos totais de produção estão relacionados só com o passo de purificação, daí a necessidade de se tentarem desenvolver processos que sejam eficientes e sejam de mais baixo custo, com o objetivo de diminuir o custo final do medicamento no mercado. Relativamente às propriedades das estruturas, portanto eu trouxe aqui uma amostra das estruturas magnéticas com que trabalhamos, são estruturas de muito pequena dimensão, como eu tinha dito, portanto individualmente têm cerca de 10 nanómetros e têm uma propriedade que é a propriedade do superparamagnetismo, o que quer dizer o seguinte, quando elas estão na ausência de um campo magnético, como podem ver, elas encontram-se em suspensão. No entanto, ao se colocar no campo magnético, estas partículas adquirem a propriedade do superparamagnético, portanto como veem são atraídas para o magnético e se eu remover o magnético, elas voltam-me a ficar em suspensão. E é esta propriedade que é explorada para o desenvolvimento daquilo que se chama um processo de purificação por pesca magnética. Portanto, o que nós queremos é que estas pequenas estruturas consigam ir pescar, agarrar a proteína que nós queremos no meio de vários contaminantes e, portanto, removê-la e purificá-la num só passo. Há uma outra propriedade que nós queremos que estas partículas tenham, que é a propriedade da afinidade. O que nós queremos é modificar a superfície destas partículas, portanto, revesti-las com moléculas que consigam ser muito específicas para a proteína de interesse, a proteína que nós queremos purificar. De forma, portanto, a que, havendo uma mistura de vários contaminantes, estas partículas consigam ir só, só agarrar aquela proteína que nós estamos interessados em recuperar. Este projeto está em desenvolvimento, nós temos esperanças que, dentro de muito curto prazo, possamos ter novidades interessantes relativamente aos resultados do projeto e acreditamos que, sem dúvida alguma, pode ser uma alternativa bastante viável para o desenvolvimento de processos de separação de mais baixo custo e que possam ser aplicados para várias moléculas de interesse, portanto, não só proteínas, mas outras que tenham aplicações principalmente a nível real.